A nova marca da Topi está no ar 96,5 FM Qualidade pra se ouvir em qualquer lugar Um novo site pra você se atualizar Topi.fm, show de informação Esporte e direção Segue a língua do seu coração A Topi chegou Que felicidade A rádio de sempre agora Com mais qualidade A Topi chegou Que felicidade A rádio de sempre agora Com mais qualidade Super Rádio Topi A Rádio de sempre Obrigado.